Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Toda quarta-feira, ao vivo, aqui na TV Aberta São Paulo. Você, daqui a pouco, verá o telefone, poderá participar aqui do programa, fazer suas perguntas, fazer suas considerações, fazer suas críticas e também, não é obrigado a concordar com a gente, pode expor aqui as suas opiniões contrárias, as nossas, para a gente fazer o debate e estimular aqui o contencioso, o bom e salutar contencioso. Nós, todo programa, costumamos ou tratar de um tema, ou de uma entidade, ou de algum acontecimento sindical. Nós estamos à véspera do 1º de maio, mas não vamos falar do 1º de maio especificamente. Eu quero, antes de entrar no tema, que é falar sobre uma central sindical chamada CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, que foi recentemente reconhecida pelo Ministério do Trabalho, porque obteve aquele índice de 7% de representatividade. São vários componentes que integram o índice, não vamos entrar nesse detalhe. Mas o fato concreto é que a CSB passa a ser uma central que atende aos requisitos do Ministério do Trabalho, da lei, da lei e do Ministério do Trabalho. Mas, antes de falar com o seu presidente, Antônio Neto, e com o seu secretário-geral, o Álvaro Ege, eu quero fazer um comentário breve sobre o 1º de maio. Nos últimos 10, 12 anos, nós tivemos o 1º de maio unificados, unificados na pauta, especialmente, unificados no conteúdo. Embora feitos em localidades diferentes, geograficamente divididos, mas do ponto de vista do conteúdo, eventos unificados. Este ano será diferente. O 1º de maio deste ano, ele será dividido na pauta. Você tem um destacamento sindical, que está, digamos, a força sindical especialmente, com uma postura mais agressivamente oposicionista ao governo. Então, vai marcar essa posição no 1º de maio, que é absolutamente ilegítimo. E depois, a CTB, a CUT, outras centrais sindicais, o GT, 30 entidades sindicais, 30 entidades do movimento popular, vão estar no Valenegabaú com uma pauta trabalhista, defesa dos direitos, defesa da democracia, defesa da Petrobras e pela reforma política. Então, este é mais ou menos o desenho do 1º de maio. E paro por aqui, do 1º de maio, e vou perguntar ao Antônio Neto, já agradecendo, viu, Neto, você sempre comparece aqui ao programa quando a gente perde, quando tem vaga na agenda que é corrida. Queria saber, Neto, o que é CSB em que ela vem contribuir para o sindicalismo brasileiro? Boa noite, Franzi, para os nossos companheiros que nos assistem, que você sabe, o seu programa tem publicativo, tem um povo que gosta de assistir esse programa, quando não assiste ao vivo, vai pegar nas rodadas das madrugadas que roda o programa. E tem também que não gosta, tá? Mas assiste. A CSB, ela surge numa decisão de um conjunto de companheiros sindicalistas de que não havia uma entidade que tivesse um perfil que nós queremos dar a essa central. Um perfil apartidário. Ou seja, quando você analisa as demais centrais, você vê uma influência muito forte, ou talvez até a partidarização da entidade. Então, nós estávamos numa entidade que tentou, um partido tentou se adonar da sua direção. E isso fez com que houvessemos uma divisão e nós decidimos, vamos construir uma entidade em que nós não permitamos esse tipo de coisa. Foi assim que nasceu a CSB. E ela nasce com caráter nacionalista, desenvolvimentista, democrática e trabalhista. Fundada nos princípios de Getúlio Vargas, do trabalhismo, ela tem uma visão pragmática sobre desenvolvimento nacional-desenvolvimentista. Ou seja, nós temos aí a defesa intransigente da CLT, da estrutura sindical denominada confederativa, da sua sustentação financeira enquanto contribuição compulsória, da unicidade sindical como pedra de toque da estrutura sindical. E também com uma outra visão de como você organiza os sindicatos. Na verdade, sindicato é a pedra fundamental, ou seja, é a mais importante peça da estrutura dos sindicatos brasileiros. Se você quer fazer uma federação, precisa ter cinco sindicatos. Quer fazer uma central, precisa ter pelo menos 100 sindicatos. Então, se o sindicato é importante, por que a cúpula quer se adonar e dizer que ela define os rumos? Nós vamos fortalecer sindicatos, nós vamos organizar sindicatos, nós vamos formar dirigentes, vamos qualificar dirigentes. Então, com este perfil, é que nós viemos para construir uma entidade que, felizmente, dos 35 que iniciaram este jogo, hoje nós estamos com quase 500, 490 e poucos sindicatos já aferidos ou validados pelo Ministério do Trabalho. E já pela segunda vez, viu, Francisco? Em 2013, nós ganhamos aferição, embora o resultado só saiu neste começo de ano. E em 2014, nós tivemos a nossa aferição com mais. Perfeito. O Neto, geralmente as centrais sindicais, elas têm categorias que vertebram, digamos, a estrutura da entidade, que são os pontos de apoio político e também financeiro da organização. No caso da CSB, que categorias você apontaria como, digamos assim, predominantes na estrutura da central? Olha, nós somos bastante ecléticos, viu? Nós temos movimentação de mercadorias, um grande número de sindicatos de movimentação de mercadorias. Nós temos profissionais liberais, contadores, administradores, economistas, médicos veterinários. Temos também funcionário público municipal, bastante. Alguns federais, por exemplo, nós temos sindicatos da Polícia Federal, dos agentes da Polícia Federal, afinal de nós, vários sindicatos. Nós temos metalúrgicos, nós temos vestuários, nós temos tecnologia da informação, vários. Nós temos saúde, enfermeiros, profissionais da saúde ou sindicatos de enfermeiros, propriamente dito. Ou seja, eu vou cometer até... Rurais, tem rurais? Rurais, temos rurais. Estamos organizando encontros. Estamos organizando encontros. Estamos formando o nosso Sindicato Nacional de Aposentado também. Exatamente. Ou seja, nós abrangemos todas as áreas. E quando você pode pegar, e por ter todo esse conjunto de sindicatos, nós, com essa mesma visão, discutindo e debatendo a construção de uma central com esse perfil. Perfeito. Eu quero falar com o Álvaro Ege. Obrigado, Álvaro. Você se deslocou de Guarulhos até aqui para ver o nosso programa. O secretário-geral, na organização, na estrutura sindical brasileira, é mais ou menos o homem da cozinha, que vai organizando as coisas, cuidando de agenda, providência de ordem de prática, parte, digamos, logística. Mas, na central, é evidentemente que o secretário-geral tem também a função política de cuidar daquilo que é orgânico, da organicidade à entidade. Ou seja, relacionar a parte com o todo e que isso caminhe organicamente dentro da linha da central sindical. Eu queria saber, o secretário-geral da CSB, Álvaro Ege, é dirigente do Sindicato do Vestuário de Guarulhos, que trabalho, que desafios você tem tido na condição de secretário-geral? Boa noite, Franzinho. Boa noite, Antônio Neto. Boa noite, telespectadores. Olha, o nosso trabalho é um trabalho, vamos dizer assim, de muita dedicação, muito compromisso, em primeiro lugar. Ou seja, não tem hora, não tem final de semana, não tem feriado, é muita dedicação. Nosso principal desafio é engajar os nossos dirigentes, os nossos militantes, nas tarefas de organização, nas tarefas de filiar, nas tarefas de fazer as eleições e, sobretudo, das mobilizações. Nós estamos agora envolvidos com a grande mobilização, que nós vamos fazer uma grande concentração de dirigentes e militantes sindicais em Brasília, dias 5 e 6, exatamente para atuar no Congresso Nacional com relação à rejeição das medidas provisórias 664 e 665. Do pacote fiscal. Do pacote fiscal. Esse pacote fiscal que o governo quer economizar 18 bilhões de reais em cima de sacrificar direitos dos trabalhadores. Direitos consagrados, como acesso ao seguro-desemprego, seguro-defeso e, sobretudo, também benefícios previdenciários já consagrados na legislação. O nosso trabalho, no dia a dia, é organizar, é filiar e organizar eventos. Nós acabamos de realizar o primeiro encontro de servidores públicos, o Encontro Nacional no Espírito Santo, que contou com aproximadamente 250 dirigentes sindicais de 8 estados. Que segmento, Alba? Servidores públicos. Servidores. É, municipais, estaduais e federais. Estamos agora organizando o segundo encontro de trabalhadores rurais também, da CSB. Estamos partindo agora para organizar... Vai ser onde esse de rurais? Os rurais vai ser em Presidente Prudente, dia 21 de maio. Tá. Nós estamos convidando os sindicatos filiados e também os sindicatos amigos que estão se aproximando da central. Estamos também já iniciando a organização do encontro, de uma reunião preparatória para organizar o coletivo de mulheres sindicalistas da CSB. Temos atividades de formação, fazemos muitos cursos de qualificação, ou seja, a CSB se diferencia também por qualificar os dirigentes para a negociação coletiva, seja com os patrões, seja com o Congresso Nacional, seja com o governo. Estamos realizando, nesse mês de maio, dois cursos de qualificação de negociação coletiva em parceria com o Diese. Vamos realizar um para o setor público e outro para o setor privado. Ou seja, a função do secretário-geral é fazer com que o conjunto de dirigentes, de militantes, se engaje nas tarefas da central. É uma tarefa bastante prazerosa, vamos dizer assim, porque a gente faz isso com muito carinho, com muita profissionalismo e, sobretudo, com muito compromisso, com muita militância, porque, para trabalhar como nós trabalhamos, é preciso ter muito compromisso, porque não é fácil, não é, Neto? Perfeito. Eu conheci o Álvaro quando ele era do Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Ele representava um grupo muito ativo, que era jovem, de pessoa jovem. Você continua jovem, mas... Só jovem mais tempo. E o Neto eu conheci ainda quando era o Sindicato aqui no centro de São Paulo, na rua... Até o Martinho Gué, era? Não, Martinho Prado, ali no centro, na porta de entrada do Bexiga. É, é verdade. Neto, eu queria aqui fazer um comentário geral para depois pegar uma análise sua. Da eleição do presidente Lula, ou mais precisamente, 2003, 2004, até 2013, 2014, o movimento sindical brasileiro acumulou muitas conquistas e muitas vitórias. O DIAP tem um levantamento que aponta, lista, 12 iniciativas e leis favoráveis ao trabalhador no governo Lula e 2014 no governo Dilma. Acontece que o vento vira. E o vento virou. O país está passando por uma situação mais difícil. Eu não falo em recessão porque não é exatamente recessão. Nós que já passamos por recessão sabemos que é muito mais drástico, é diferente. Mas, evidentemente, você tem uma combinação ruim agora, que é de, digamos, de desorientação política do governo e de problema econômico. Então, eu queria saber como é que uma central sindical se posiciona e de que modo que ela pode ajudar no sentido de recolocar o trem nos trilhos. É. Por exemplo, primeiro eu queria, porque eu esqueci de sindicatos importantes, por exemplo, agentes autônomos do comércio são nossos também, técnicos, tem químicos, técnicos industriais, pescadores, taxistas, artistas, músicos, mototaxi, frete, motoboy. Para não dizer que entre outros que a gente possa esquecer aqui. Segundo assim, nós temos uma discussão dentro da central e tivemos junto na campanha de eleição da presidente Dilma, quando nós apoiamos o projeto político de desenvolvimento e inclusão social e, acima de tudo, geração de emprego e renda. Certo. Que é o que foi vitorioso. Agora, na medida em que o governo muda o seu foco e vem para cima do momento operário, o momento brasileiro sindical, com a medida provisória, por exemplo, em 30 de dezembro, MP664 e 665, que é a questão do seguro-desemprego, o abono anual do PIS-PASEP, quando mexe com a Previdência Social, aí nós não temos dúvida que vamos fazer críticas. O que quer dizer que não apoiemos o projeto como um todo. Então, nós orientamos o nosso sindicato o seguinte, o que for para ser apoiado, nós vamos apoiar. Sim. E o que for para dar pancada, nós vamos dar pancada. Nós estamos indignados com essa história da 664 e 665. Nós dissemos à presidente Dilma, Franzinho, com todas as letras, eu estive com ela e disse, retire essas medidas. Vamos abrir uma discussão entre nós. Certo. Não pode fazer o ajuste fiscal começando pelos trabalhadores. E na calada da noite? Essa da calada da noite, eu diria para você, foi o que mais magoou o movimento sindical. Por isso que ela ficou um pouco estabilizada com a relação conosco. Sabe por quê, Franzinho? Porque no dia 8 de dezembro, provavelmente outros dirigentes já estiveram aqui e contaram essa história para você. Nós tivemos uma reunião muito boa com a presidente Dilma no dia 8 de dezembro. Fora uma reunião de quase três horas. Ela não teve pressa conosco. Três horas da presidente da república, você sabe o que significa. Estávamos lá, o Álvaro estava me acompanhando, era dois por central. Estávamos todas as seis centrais. E ela se comprometeu, vocês podem ficar tranquilos. Nada. Essa aqui seria a primeira reunião de 2015. Vamos fazer o seguinte, tudo que for discutir sobre a relação capital-trabalho, eu vou chamar vocês antes de tomar qualquer medida. Passam 15, 20 dias, ela chama e publica a medida provisória. Por medida provisória ainda por cima, sem consultar, não sei nada. Quer dizer, ficamos isso. E se você pegar e lembrar o jornalzinho que nós fizemos, todas as centrais no início do ano, está aqui. Estávamos todos, os seis presidentes, dizendo para todo mundo, olha, trabalhador, vamos arrumar garantir direito. Fizemos em 26 de fevereiro, 28 de janeiro, fizemos um dia nacional de luta. Sim, sim. Ou seja, nós continuamos com isso. Queremos derrubada dessa tal de MPs que estão infelicitando. Então, aonde ela acertar e precisar do nosso apoio, nós vamos. E vamos ser francos com ela dizer aonde nós achamos que não pode fazer. Dissemos isso aos relatores, e eu fico triste de ver Paulo Rocha, que tem um histórico muito bonito no Pará, como deputado e agora como senador, se submeter. O mesmo Carlos Aratini, que tem história e sobrenome da luta, da reorganização do povo brasileiro, se submeter como se submeteram. Então, nós vamos ajudar naquilo que for para avançar. Quer dizer, o discurso que eu digo a ela, e não quero trazer isso como discurso, não dá para ganhar a eleição com uma proposta para cá e atender exatamente a proposta do perdedor. Quem pautou as medidas do ajuste fiscal foi quem perdeu a eleição. Tem que dar resposta para mercado. O mercado não ganhou a eleição, quem ganhou a eleição foi o povo, os trabalhadores. E é por isso que nós ficamos indignados e continuamos. Agora, não quer dizer que ela faça uma medida que efetivamente possa ajudar os trabalhadores. Nós vamos estar juntos para que isso faça. Nós estamos discutindo com os ministros como é que vamos discutir a questão da previdência, a questão da rotatividade. Estamos dando a nossa contribuição, mas não dá para engolir esse tipo de coisa de um ajuste fiscal. Perfeito. Eu quero agradecer muito Antônio Neto, presidente da CSB Central dos Sindicatos Brasileiros, que está aqui no Câmara Aberta, hoje acompanhado o secretário-geral da entidade, o Álvaro Ege Neto, é do setor Sindipd, TI, tecnologia da informação. E o Álvaro é dirigente do setor do vestuário. Nós temos aqui, Neto e Álvaro, vocês acho que não sabem disso ainda, porque não estiveram desde então, um momento que é o Nalinha. Um dirigente que não pode vir aqui ao estúdio, ele dá o seu recado pelo telefone. Vou chamar o Nalinha, que será com o João Donizete Scaboli, diretor do Departamento de Saúde do Trabalhador da FECINFAR, Federação dos Químicos do Estado de São Paulo. Vamos lá? João Escaboli, boa noite, é João Franzin quem fala. Ontem, dia 28 de abril, foi o Dia Internacional em Memória das Vítimas dos Acidentes e Doenças do Trabalho. Eu queria saber de que forma a FECINFAR ou a Força Sindical marcou essa data. Vamos lá? Já está na linha? Boa noite, João Franzin. Tudo bem? Tudo bem, você ouviu a minha pergunta? Escaboli, você ouviu a minha pergunta? Ouvi, João Franzin. Então vamos lá. Então, dentro do... Ouvi. Manda bala. Dentro do nosso planejamento da Força Sindical, através da Secretaria de Saúde da Força, envolvendo aí a Força Estadual São Paulo e outros segmentos, esse ano nós trabalhamos com um modelo descentralizado, envolvendo várias cidades, né? Sim. Não comemorando o 28 de abril, mas trabalhando com o manifesto. Correto. E do modelo descentralizado, trabalhamos também com o manifesto em outros estados. Sim. Diante das consequências que vem sofrendo os trabalhadores morrendo e adoecendo nos ambientes de trabalho. Perfeito. Consequências de mortes, consequências de doenças profissionais, consequências de doenças decorrentes nos ambientes de trabalho. No sentido de buscarmos aí as causas e queremos soluções. Soluções onde todos ganham. Ganham aí a bancada dos trabalhadores, ganham a bancada dos empregadores, ganham a bancada do governo através do Ministério da Saúde, que deixa de cobrir com os curativos, o Ministério do Trabalho que deixa de fazer a fiscalização, já não tem peda para tantas fiscalizações, por falta de segurança no ambiente de trabalho. Ganham a Previdência também, através dos benefícios. Sim, sim. Escaboli, agora esses atos... E ganham também aí o trabalhador que deixa de acidentar e seus familiares e a sociedade que deixa de pagar. Perfeito. Quero crer que o mais importante é evitar acidente, evitar doença, porque isso significa evitar o sofrimento humano. Porque um acidente, uma mutilação, gera uma lesão para a vida inteira da pessoa. Nós tivemos o caso do nosso presidente da República, o Lula, que não tem esse dedo, que perdeu no torno. Ele, por razões que não vêm ao caso, teve uma trajetória ascendente na vida sindical e na vida política. Mas tantos que perdem dedos, se mutilam, são mandados embora e não arrumam mais emprego, não é verdade? Então, a primeira é a questão do sofrimento. Agora, Escaboli, além desses atos da panfletagem, tem alguma ação para os dias seguintes? Te pergunto, mais indo além, por que, por exemplo, a Fiesp, que gasta tanto dinheiro para combater o IPTU e agora para defender a terceirização, não faz uma campanha, quando eles sigam falando que tem que haver a aliança entre a capital e o trabalho, por que a Fiesp não faz uma campanha de prevenção de acidentes? Te pergunto, não seria o caso da Força Sindical ou da FIC-INFAR fazer essa gestão junto à Fiesp também? Ok? Bom, senhor, nós temos vários planos de ações. Nós temos trabalhado aí para ocupar os espaços dentro do planejamento da Força Sindical através da Secretaria, no sentido aí de implantarmos aí os departamentos de saúde nos segmentos filiados à Força Sindical. Trabalhamos também no sentido de capacitar os nossos dirigentes sindicais com conhecimento, entendeu? E quando eu falo de ocupar espaços, nós temos trabalhado aí em várias comissões intersetoriais nacionais, né? Comissões interministeriais. E através dessas comissões que trabalham com moções e recomendações, São moções e recomendações que são deliberadas pelo Conselho Nacional de Saúde, no qual também faço parte, tivemos aí grandes vitórias. Uma das grandes vitórias foi resgatar a terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador no ano de 2005. Perfeito. Trabalhar sim, adoecer não. A outra foi agora em 2014, resgatar novamente a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E será quando? Ou já aconteceu? O direito de todos, o direito de todas, o dever do Estado. E dessas conferências, Franzi, nós tiramos aí duas políticas de extrema importância. Sim, sim. Das resoluções, trabalhada, antecedendo as conferências municipais e estaduais, são resoluções aí que, de fato, nós podemos dizer que, no sentido de garantir a integridade física dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras. Uma das resoluções que nós tiramos foi a Comissão Interministerial de Saúde do Trabalhador, de forma tripartite, que envolve aí o papel das centrais, né? Sim, sim. Dos empregadores e do governo, né? Que tem a participação aí também, a participação da Fiesp, entendendo? Com ações conjuntas que envolvem aí os ministérios, né? Os ministérios, no sentido de amenizar os acidentes de trabalho, as doenças profissionais, as doenças decorrentes nos ambientes de trabalho. Perfeito. E a maior resolução que nós tiramos aí foi o banimento do ato inseguro. Que todo acidente de trabalho, a responsabilidade era sempre do trabalhador. Na verdade, a responsabilidade é outra. Correto. É a falta de segurança no ambiente do trabalho, a falta de capacitação, máquinas que não têm os dispositivos e as proteções necessárias nos ambientes de trabalho. Ok. Ô Escaboli, olha, eu sei que você tem muito conteúdo, você já viu aqui o programa, já falou muitíssimamente bem com a autoridade, com seriedade. Vamos combinar de você vir um dia aqui ao programa. A gente arma uma pauta sobre esse assunto e aí a gente terá uma hora para conversar merecidamente, adequadamente sobre esse tema. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação e parabenizar pessoas como você, como Nildo Queiroz de Guarulhos, como Clemente de Osasco, que são devotados a essa causa. Então, parabéns e vamos nos encontrar brevemente aqui no Câmara Aberta Sindical, ok? Então, um forte abraço ao João Escaboli. João Donizete Escaboli, diretor do Departamento de Saúde do Trabalhador da FECFAR, Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, que falou sobre o importante tema que é o combate às doenças profissionais e aos acidentes de trabalho. Eu quero aproveitar, já que é a questão da saúde, eu postei a capa desse livrinho aqui no Facebook, no meu Facebook, e várias pessoas me falaram que é esse livro, mostra esse livro lá no programa de TV. Então, eu trouxe tudo o que você precisa saber sobre planos de saúde. Tipo de plano, contratação, carência, rescisões, reajustes, cancelamento, portabilidade. Autora Carina Rocha Mendes da Silveira, é uma jovem advogada, livro muito bom. Eu recomendo, é da editora Saraiva, portanto, não é difícil de achar esse livro aí nas casas, nas boas casas do ramo, como se dizia antigamente. Os melhores casas do ramo. Quer de mostrar, está mostrado aqui o livro. Aproveitando, Neto, você me dá uma licença, Neto, Antônio Neto, presidente da SSB, Alvaro Egeia, seu secretário-geral, mostrar também, novamente, aqui, a Revista dos Comerciários, da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, que é uma revista tradicional, olha, ano 21. Parabéns ao Robson Casola, que é o seu editor. Mostrar também aqui, já um jornal, aqui um pouco maior, né, Jornal da CSB, Sindicatos Fortes e Brasil Mais Justo. Ministro do Trabalho entrega certificado de representatividade à CSB. cerimônia realizada em Brasília e ratificou o índice de aferição de 7,43 junto ao Ministério. Estão aí o Neto, Manuel Dias, Michel Temer e outras pessoas que eu não identifico aqui na foto, que certamente colaboraram para o reconhecimento da entidade. Vou, por fim, mostrar um outro material aqui sobre um evento que já é tradicional na Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, mulher valorizada, comerciária fortalecida, você pode muito mais. Participação feminina no sindicato e na política deve ser maior, é a resolução principal do encontro. Então, mostrados os materiais sindicais, vamos voltar à CSB. Você fez aqui, Neto, uma crítica correta, coerente sobre o pacote fiscal. E o Álvaro anunciou que no dia 5 e dia 6 de maio as centrais sindicais estarão em Brasília para ver se conseguem ou derrubar as medidas provisórias, ou fazê-las, mudar o texto para que eles fiquem menos lesivos aos trabalhadores. Eu te pergunto qual é a sua expectativa. E mais, você, filhado ao PMDB, como é que está o glorioso PMDB nessa história? Está do nosso lado ou está em cima do Moro? O PMDB tem parte que está do nosso lado, parte que não está do nosso lado. Mas o PMDB é base do governo. E o governo vai passar o patrol. Eu quero ver aqueles que, na verdade, ficam sempre dizendo que a luta dos trabalhadores, como é que eles vão se comportar no estejo em que partido eles estejam. porque agora é a hora de você mostrar se efetivamente estão do lado dos trabalhadores ou não, ou vão dizer, tem que explicar nas suas bases por que é que reduziram o direito dos trabalhadores. Porque isto efetivamente tira direito dos trabalhadores. Correto. Como dizia o filósofo, a prática é o critério da verdade. É verdade, muito bem. Essa é a velha, hein? É a velha, mas é atual, tá? Não perde a atualidade. Quando é boa, não perde a atualidade. Álvaro, pergunto ao Jaime do Jardim Bonfilioli. O fator previdenciário foi criado no governo do FHC e muito criticado pelos trabalhadores. Por que, em algum momento dos últimos 12 anos, o fator não foi extinto? Ou diria mais você, por que não houve aprovação de uma fórmula que, digamos, reduzisse seus impactos negativos? O movimento de calvacilou? Olha, Jaime. Jaime, do Bonfilioli. Jaime só faz pergunta difícil, tá? Jaime, aliás, um abraço ao Bonfilioli. Eu morei muito nas proximidades do Bonfilioli, então é um bairro que eu tenho parentes, lá, amigos. Morei muito no Butantã, militei muito no MDB, no PMDB, no Partido Comunista, na luta das favelas, enfim. Então, é o seguinte. O fator previdenciário, ele foi derrotado no governo Lula. A Câmara e o Senado extinguiram o fator previdenciário, mas o Lula vetou. Então, o fator previdenciário, ele está mantido por uma decisão do governo Lula. Mas o Lula advertiu o movimento sindical numa reunião que eu e o Antônio Neto participamos. Ele disse, se vier para a minha mesa, eu veto, porque eu não quero passar para a história como o presidente operário que afundou a Previdência. Não vou dar à direita esse discurso. Vocês tentem negociar no Congresso Nacional. E o Antônio Neto está aqui para confirmar que uma parcela significativa das centrais sindicais, através do então deputado Pepe Vargas e hoje, novamente, deputado, buscou uma fórmula, que era a chamada fórmula 8595. E o que é essa fórmula, Álvaro? Essa fórmula, ela atenuava, ela diminuía os efeitos perversos do fator previdenciário e diminuía e facilitava a aposentadoria das mulheres, que seria, elas teriam uma diminuição do seu tempo do chamado pedágio. E os homens também. Então, se essa medida já tivesse sido aprovada lá no segundo mandato do governo Lula, certamente o fator previdenciário já não teria efeitos tão perversos para corroer a renda dos aposentados e dos pensionistas. Então, foi uma oportunidade histórica que nós perdemos. E, certamente, isso foi graças a esse esquerdismo irresponsável, o mesmo esquerdismo que hoje transforma a questão da regulamentação da terceirização num problema que ele não é exatamente dessa natureza. Então, nós acreditamos que foi perdida essa oportunidade já. Infelizmente, o fator previdenciário está aí, corroendo a renda de milhões de aposentados, por uma atitude que eu diria foi de irresponsabilidade, porque nós não negociamos. E, se tivéssemos negociado, o fator previdenciário teria sido, vamos dizer assim, suavizado os seus efeitos mais perversos. E isso foi uma atitude de um esquerdismo absolutamente fora de época. Perfeito. O importante é esse depoimento do Álvaro, porque valentia, esse rompante na política é ineficaz, já mostrou tantas vezes. Você precisa articular, entender a correlação de forças e se compor conforme a correlação de forças efetiva dentro da Câmara, dentro do Senado ou no próprio governo, que é um governo de coalizão. Antônio Neto, presidente da CSB, o Robson Gazola, é diretor aqui da TV Comunitária. Então, essa pergunta aqui tem um peso extraordinariamente forte. Sacanagem, né, Robson? O Robson Gazola pergunta, como está estruturada hoje a comunicação da CSB? Abraços ao Neto e ao Álvaro. Você vai responder depois do intervalo, que nós temos aqui agora um intervalo, em que participam várias entidades sindicais, também para que a gente possa dar uma respirada aqui no programa, ok? Vamos lá? A Fê Comerciários, formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento Fê Comerciários. O presidente Mota da Fê Comerciários recebeu dia 22 de abril, no Centro de Lazião dos Comerciários, em Praia Grande, um apresentador Ratinho do SBT. O amigo percorreu todas as instalações e ficou impressionado com a estrutura do Centro de Lazião. Ratinho desejou um feliz aniversário ao presidente Mota, data comemorada no último dia 24. A campanha salarial dos práticos de farmácia do Estado de São Paulo, atacadistas e varejistas, dá pauta de reivindicações durante a assembleia realizada na quarta-feira, dia 22 de abril, no período da tarde, no Centro de Lazião da Fê Comerciários, em Praia Grande. São 67 cláusulas que contemplam avanços econômicos e sociais. A data base é 1º de julho, mas conforme reivindicado, poderá mudar para 1º de setembro. Foram muitas discussões e, com certeza, saímos daqui convencidos de que os dirigentes sindicais comerciários estão comprometidos e preocupados com a nossa categoria. Agora, só desejamos boa sorte à comissão de negociação para que Deus os ilumine, para que eles consigam, junto com a parte patronal, defender os interesses dos comerciários, dos práticos de farmácia do Estado de São Paulo. De 20 a 26 de abril, os 5 comerciários de Sorocaba promoveu a 10ª Semana Cultural. Tema, sindicalismo, também a cultura e cidadania. Na quinta-feira, dia 23, o presidente da Fê Comerciários e da UGT São Paulo, Luiz Carlos Mota, esteve no Clube de Campo dos Comerciários e falou sobre a importância da cultura para o trabalhador desenvolver a consciência de classe. O presidente do sindicato, Rui Amorim, por sua vez, agradeceu a participação dos convidados, sindicalistas e autoridades presentes. O presidente do Senado, Renan Calheiros, garantiu ao presidente da Fê Comerciários e da UGT São Paulo, Luiz Carlos Mota, que o projeto que amplia a terceirização vai tramitar normalmente na casa, sendo submetido às comissões. Renan recebeu Mota, os sindicalistas da UGT, Ricardo Patá e Canindé Pegado, e dirigentes de outras centrais na terça-feira, dia 28, em Brasília. O presidente sindical lida com pessoas com motivação e você só consegue chamar as pessoas se as pessoas, de fato, entenderem a importância dos temas que estão sendo discutidos. A essência da comunicação é a emoção que você passa para o outro. A mobilização exige a emoção, e você só transmite a emoção real pelos canais não verbais, pelo gesto, pela postura, também pela voz, quando você aumenta o volume da voz, quando você para, quando você olha para as pessoas, você sensibiliza o outro. E, detalhe, convencer é você aceitar que a pessoa pense de forma diferente. É como se você quebrasse a crença do outro. Nós vivemos um momento de crise e que as pessoas estão meio sem esperança, imaginando que não vão conseguir mudar o status quo da situação política. E somente com a emoção e com a ação concreta é possível mudar a situação que nos é desfavorável. Primeiro, é que nós não aceitamos a terceirização nas atividades fim das empresas. Segundo, que não admitimos terceirização sem que haja responsabilidade solidária. As duas empresas têm que ser responsáveis, tanto a terceirizante como a terceirizada. O outro problema é a questão da representatividade sindical. E, ainda, o outro problema é a quarteirização, que tentaram impedir no projeto, mas, da forma que está, não convence. Então, nós temos que fazer um trabalho para que o projeto não passe da maneira que ele está. E, em seguida, junto aos senadores da República, para que alterem o projeto conforme estão pretendendo votar. Muito bem, voltamos com o Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, hoje, falando da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, e temos aqui o alto comando aqui da entidade, que é seu presidente Antônio Neto e o secretário-geral, Álvaro Ege. Neto, antes do intervalo, perguntou, Robson Gazola, como está estruturada a comunicação da CSB? Vocês têm site, têm programa de rádio, TV, rádio web, jornal? É literalmente o alto comando. Eu tenho 1,83m. Porque a lenda, a lenda urbana, diz que o movimento sindical tem dinheiro sobrando, então não dá para fazer até competir com a Rede Globo. Se juntarmos todos, provavelmente competiríamos. Bom, nós criamos uma estrutura inicial em que nós fazemos diariamente todos os sindicatos filiados a nós, todos os dirigentes cadastrados conosco. Aliás, ampliamos isso para o movimento sindical, mandamos um clipe, primeiro com a notícia chamada Cabeça da Notícia, uma notícia que a Central está divulgando, indexando para o seu site e abaixo todos os jornais do Brasil que falem sobre a questão trabalho. As principais notícias do Brasil, ele entra ali, clica e vai poder ler a sua notícia. É um clipe diário. Temos o Jornal da Central, isso que você acabou de tirar, ele é bimensalmente ou trimestralmente, nós emitimos e enviamos para todos os sindicatos do Brasil, não só os filiados, porque nós queremos que os não filiados também nos conheçam. E também temos um site, um site bastante dinâmico e todas as notícias dos nossos trabalhadores, dos nossos sindicalizados, dos sindicatos, todos os atos, ações, movimentações, eles nos remetem, nós publicamos no site, divulgamos nos nossos newsletters. Às vezes num dia sai três, quatro newsletters, não temos esse problema. E além de tudo isso, estamos estruturando outras coisas para o futuro. A questão de ensino à distância, para que os companheiros possam ter acesso a uma qualificação, a uma formação, mas na área de imprensa, cada vez mais aperfeiçoar essas ferramentas, tentar utilizar o máximo. A semana que passou, nós fizemos um negócio interessante, criamos o grupo do WhatsApp, por exemplo, da direção nacional, todos estão se comunicando, linkados. e também criamos o CSB oficial do WhatsApp, em que quem é filiado se cadastra ali, e a gente começa a dar notícia. Em um dia, 300 dirigentes se credenciaram para esse CSB oficial, porque o da Executiva Nacional, obrigação, nós cadastramos toda a direção nacional. Mas os demais, foi assim, quando abriu de manhã, bateu em menos de três horas, e estourou o limite de 100. Abrimos o 1, mais 100. Abrimos o 2, mais 100. Ou seja, com isso, nós estamos informando via WhatsApp, para todos nós. Ou seja, utilizando as ferramentas mais ágeis. E, de vez em quando, tendo a oportunidade de estar em um programa como esse, para mandar para todo mundo aí, as nossas mensagens. Bacana. Ou seja, o bom das novas tecnologias, é que você consegue fazer comunicação vertical e horizontal ao mesmo tempo. É muito dinâmico, muito interessante. Álvaro, aqui tem uma dissertação, Lavanda, de Santa Mária. Eu vou ler, e queria pegar o seu comentário. Diferentemente do que os pessimistas e os profetas do caos anunciam e torcem, os grandes investimentos continuam no Brasil. Ontem, por exemplo, a Dilma, o presidente Dilma, inaugurou na Bahia, acho que foi em Pernambuco, a fábrica de Jipe, da Jipe, né? E vai produzir utilitários e gerar muitos empregos, inclusive indiretos. Uma multinacional ligada à área de supermercados, anunciou que vai até 17 inaugurar três shopping centers aqui em São Paulo, sendo que o maior deles será no Cambuci, que terá a consequente geração de empregos. Esses são dados laterais, conjunturais. Como é que você vê a economia? O Brasil é um país atraente para os investimentos estatais, nacionais e internacionais? Com certeza. Olha, depois da eleição, aconteceu um... O governo perdeu a guerra, perdeu a guerra política e a guerra de comunicação. Esse que foi o grande problema. A presidente, depois que passou o segundo turno, não tinha mais aquele programa diário. E houve uma uma descoordenação total. O governo cometeu a presidente. Não vamos aqui também achar que a presidente não tem responsabilidade. Ela é a comandante política do país, foi eleita, tem legitimidade, foi eleita com o programa de continuar as transformações, as mudanças econômicas que o povo brasileiro precisa. Mas ela cometeu erros políticos na composição do governo, seríssimos, e cometeu erros de comunicação. O Franzin tem feito críticas corretas. A presidente, por exemplo, estão dizendo que ela abriu mão de falar no 1º de maio. Quer dizer, é uma recuada política inadmissível para um governo que precisa convencer milhões. Então, essas notícias, elas precisam crescer. Quer dizer, eu concordo que nós não fazemos parte desse... Nós somos a favor do Brasil, nós queremos que o Brasil dê certo, nós queremos que a política de emprego dê certo. E é por isso que nós combatemos essa proposta do Levi, que é a proposta da presidente Dilma, de fazer ajuste fiscal em cima de arrochar direitos dos trabalhadores. Nós achamos que isso é uma bofetada na cara dos trabalhadores e que há outros mecanismos para se fazer esse ajuste. E ele não é necessário para o país. Então, nós aplaudimos essas notícias, achamos que são notícias importantes e é preciso que elas cresçam dentro do noticiário. É por isso que eu concordo com você, Franzin. A presidente precisava ocupar com mais frequência as cadeias de rádio e televisão. Não precisa ter medo, não precisa pagar tributo para essa mídia conservadora e nem para aqueles que são os pessimistas. Nós somos otimistas, mas nós não concordamos com essas medidas de arrocho. Agora, achamos que o governo precisa mudar de rumo, o governo precisa se comunicar mais, precisa se relacionar melhor com o movimento sindical, com os empresários e precisa acreditar na melhoria da sua comunicação com o Congresso. Infelizmente, os erros foram basicamente do governo, políticos e de comunicação. Mas o Brasil é mais forte que tudo isso e nós acreditamos que nós vamos superar essas dificuldades e vamos retomar o desenvolvimento, retomar o crescimento econômico e retomar as políticas de distribuição de renda que são necessárias para o nosso povo. Perfeito. Álvaro, eu queria fazer um comentário rapidinho sobre comunicação. Aí, fechou comigo. Eu observei, só pela observação, que todos os grandes líderes políticos de esquerda, direita e centro, para o bem ou para o mal, falavam constantemente com o seu povo. Pega o Perón na Argentina, você pega o Adolf Hitler na Alemanha, você pega o Fidel em Cuba, você pega o Getúlio Vargas no Brasil, todos, todos falavam com a população. O povo não gosta, o povo desconfia, o povo tem medo de dirigente que não fala com a nação. Uma das razões, do meu modo de entender, pelas quais o Fernando Henrique é execrado pela população brasileira é porque ele se fechou na sua torre de marfim, na sua sorbona em particular, e não falava com a nação, quando a pessoa, a nação espera que o seu líder fale. Porque se eu sou de uma religião, eu espero que o pastor fale, eu espero que o padre fale, eu espero que o técnico do meu time fale. Como é que um presidente da república não vai falar? Não tem lógica, não tem coerência. Ouça menos esse mercadante, dona Dilma, porque aí você vai começar a melhorar a sua vida. Ouça mais o Temer, ouça mais gente, ouça o Edinho agora, menino das comunicações, é bom cara, inteligente, ouça mais, procure separar, ouça, mas não siga. Então, acho que, só complementando aqui, indo além do que é a minha função aqui, como falou da comunicação, eu quis falar. Dizem que tem um intervalo, me chamam para o intervalo, mas eu queria, antes do intervalo, dizer ao Neto que depois ele vai, na volta do... Agora é uma reportagem mais terna, dizer o seguinte, Neto, caso tenha um sindicalista nos assistindo, vários sindicalistas nos assistindo, ele não está afiliado a uma central sindical, ou está descontente com a sua central, que é natural, é compreensível, ele esteja procurando uma alternativa, você vai vender o seu peixe aqui, porque que seria bom ele vir para a CSB, pode ser? Pode. Então está bom. Fernando, vamos à reportagem, e voltamos já já com Alvaro Egea, a secretária-geral, e Antônio Neto, presidente da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Vamos lá? É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vitória realmente. Foram oito semanas de jogos. Na quadra, 500 atletas, todos funcionários de clubes esportivos e academias, defendendo 29 equipes. Um trabalho muito grande de vários funcionários do sindicato, nós temos uma organização muito grande lá, uma equipe maravilhosa, né? E essa equipe, juntamente com os capitães, com os organizadores nos seus clubes, eles se unem, fazemos reuniões, nessas reuniões a gente começa a montar as equipes, tal, 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 até chegar no início do campeonato e transformar no que deu hoje. Mas foi um torneio muito bem disputado, graças a Deus tudo correu ótimo, A disputa pelo título de campeão foi grande. Primeiro entre os veteranos. Alto dos Pinheiros venceu o Esporte Clube Pinheiros na final por 3 a 1 e ficou com a taça do segundo campeonato da categoria. Depois foi a vez da disputa pelo título do nono campeonato de Futebol Society. E pela primeira vez na história do campeonato, o Verdão levou a taça. Num jogo muito disputado, ganhou do São Paulo Futebol Clube, também por 3 a 1. E vocês estão de parabéns do sindicato pelo trabalho todo executado. E aí jogamos pela bola, quem errasse menos ia ser campeão, e foi aí o Palmeiras. O troféu de artilheiro do campeonato foi para o Thiago Fonseca Rodrigues, do Alto dos Pinheiros, que fez 14 gols. Mas é um prazer enorme poder ser artilheiro, a primeira vez que eu consigo sair artilheiro do campeonato. Já tive o prazer de ser campeão, esse ano ficamos em terceiro, mas valeu. Já o troféu de goleiro menos vazado foi conquistado pelo Cláudio Barbosa do Santos Silva, do Palmeiras, que sofreu apenas 8 gols. Agarrei contundido hoje com as duas canelas doendo, mas a gente tinha que dar o sangue aqui para tentar, uma vez em 9 anos, tentar ser campeão. No final das competições foi só festa. Diretores do sindicato, atletas, seus familiares e convidados participaram de uma grande confraternização. É um motivo de orgulho para o Sindesport, a sua diretoria, para a comissão que elaborou esse campeonato. O Sindesport não é só campeonato. Nós temos uma gama muito grande de assistência médica, odontológica, jurídica. Nós temos 10 subsédios no estado de São Paulo, onde todas elas, geralmente, oferecem também esse tipo de serviço para os trabalhadores. Então, o nosso sindicato, que é de base estadual, a gente procura levar tudo isso para toda a categoria. Muito bem, voltamos com Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, o programa ao vivo, como a gente faz toda quarta-feira, já há mais de 10 anos. Estamos aqui com Antônio Neto, presidente da CSB, e Álvaro Egeia, seu secretário-geral do CSB, central dos sindicatos brasileiros. Neto, eu perguntei antes do intervalo, da externa, da reportagem, como é que você faria, que discurso, que argumentos você utilizaria para um sindicato não filiado, se filiar a CSB, ou um sindicato que, eventualmente, esteja descontente com a central atual, viesse para a sua entidade? Olha, dizer a você, companheiro sindicalista, presidente do sindicato, que nós estamos construindo uma entidade que tem um perfil bastante diferenciado das demais. Aqui você vai ter espaço para discutir. Aqui não serão os grandes sindicatos que são ocupantes das cadeiras diretivas e esqueçam os pequenos e médios sindicatos. Aqui você vai ter oportunidade de qualificação, de formação. E aqui você vai ter uma central nacionalista, desenvolvimentista, democrática e trabalhista, ou seja, com seu perfil perfeitamente visível. Nós somos herdeiros de Getúlio, nós temos o nosso compromisso com a CLT, nós temos o compromisso com a estrutura sindical, com a unicidade sindical, com a defesa intransigente da contribuição compulsória, como, eu diria, sustentação financeira de todas as entidades sindicais. Ou seja, é uma central diferente. Pode acreditar, venha conhecernos. www.csbbrasil.org.br é o nosso site. Ou então, nos procure, porque a partir desse momento que conversarmos, você vai ver que, efetivamente, há uma nova alternativa dentro daquilo que nós chamamos espaço sindical brasileiro. Há outras perguntas, Luiz Paulo do Ipiranga, eu vou fazer a pergunta que ela já foi respondida. A central dos trabalhadores, CSB, alinhada a algum partido político, foi a primeira coisa que o Neto disse aqui, que se trata de uma central partidária, portanto, que se relaciona com todos os partidos democráticos. A Helena de Guarulhos pergunta ao Álvaro, estão ocorrendo demissões na área do vestuário em Guarulhos? Luiz Álvaro, eu te pergunto, isso acontece em todo o Estado ou estabilizou? Olha, houve um conjunto de demissões no final do ano, tem ocorrido em alguns segmentos, sobretudo naqueles segmentos que dependem da atividade industrial, como o setor de brindes, por exemplo. Então, tem havido demissões, mas o quadro é estável. Nós hoje tivemos uma reunião muito importante, que eu queria compartilhar com você. Nós tivemos o prazer de ouvir um técnico de ESE muito brilhante, que é o Clóvis Scherer. Ele fez um estudo sobre os efeitos da desoneração da folha de pagamento para a geração de emprego. E nós avaliamos por esse estudo do ESE que a desoneração foi uma política positiva para o setor do vestuário, para o setor de TI, etc. Mas ela alavancou o emprego no setor, aumentou a quantidade de horas trabalhadas, ou seja, trouxe mais remuneração para o trabalhador, aumentou o salário médio e houve uma melhora significativa do salário. Agora, houve, portanto, uma melhoria extraordinária na geração de emprego e na formalização do emprego. Portanto, é uma política que foi positiva, ela valorizou a indústria, valorizou o emprego e ela está em discussão no Congresso Nacional e nós vamos trabalhar para que ela seja aperfeiçoada. Mas o emprego, felizmente, tem se estabilizado. Agora, é preocupante porque nós dependemos do mercado interno, do nosso setor do vestuário. Nós temos uma fortíssima competição com os importados. Então, nós achamos que esta política traz um ponto de equilíbrio para melhorar o desempenho da nossa indústria. Mas o Brasil, o governo brasileiro, precisa organizar uma política industrial. Nossa indústria tem sido sucateada e tem sido pisoteada no Brasil e nós precisamos que o governo valorize isso, o que não tem ocorrido. Perfeito. Correndo contra os minutos, me dizem, faltam três minutos. Antônio Neto, antes de fazer uma pergunta, eu quero registrar que eu cometi um erro aqui de informação. A UGT não participará, evidentemente, nem do ato com a Força Sindical e nem do ato com a CUT. CUT, CTB e Intersindical farão o seu ato no Vale do Agamabaú com 30 entidades do Movimento Popular, o UNE, a MST e aí por diante. E a Força fará, como sempre o faz, na Zona Norte de São Paulo, no Campo de Bagatele. A UGT começa amanhã, quinta, um seminário sobre os 30 anos de redemocratização do Brasil, que será no novo hotel, se não me engano, também na região norte de São Paulo. E haverá palestras. O pessoal do SESIT, lá da Unicamp, me parece também que o ministro Manuel Dias do Trabalho estará presente e o ministro da cidade, Roberto Kassab, também deverá participar. Neto, há uma palavra mágica no sindicalismo chamada unidade. A unidade, ela tem uma força extraordinária e fez o movimento sindical ter muitas conquistas nos últimos anos. Doze no governo Lula, citadas em leis e iniciativas. Quatorze no governo Dilma, portanto, não é pouca coisa no momento em que a classe trabalhadora estava perdendo muito no mundo. Agora, em razão de terceiro turno das eleições, de questão de despacote do governo, essa questão da terceirização, houve um estremecimento nessa unidade. Te pergunto, você, dirigente sindical experiente que é, como é que você pensa que pode, podemos, digamos, costurar novamente essa unidade? Vai ser difícil, porque algumas coisas estão sendo rompidas de maneira muito difíceis. Até que, quando você toma posicionamento por cá e o outro por lá, as agressões têm sido, principalmente das centrais de chapa branca, têm sido muito complicadas, porque parece que demonizam as questões. Para tentar encobrir outras mazelas, demonizaram um projeto de lei que estava sendo discutido, e discutido arduamente durante dois anos, quadripartitamente falando. Estávamos lá todas as centrais, os governos, os empresários e o Congresso Nacional discutindo esse fenômeno da terceirização. E o resultado foi muito boa a mudança. O 4330 aprovado na Câmara não tem nada a ver com o 4330 do Santo Mabel. Nada a ver. Sobraram dois ou três pontos que o Congresso, através da Câmara, manteve, que podemos aperfeiçoar no Senado. Mas, do demais, conseguimos colocar tudo o que queríamos ali. Solidariedade está colocada lá. Nem o enunciado 331 do TST é solidário. Lá é subsidiário. Exclui lá as estatais da subsidiariedade. Até da subsidiariedade, isso tudo exclui as estatais e as empresas públicas. Vejo você. E aí começa uma agressão. Parece que virou o seguinte. Não existe outro problema no Brasil. O problema é a 4330. Isso é um erro. Isso é desviar a atenção. Os primeiros de maio, hoje, serão contra a terceirização. Não é o primeiro de maio. Tem que ser contra o retrocesso. Contra a 664, contra a 665. Aí agregue outras bandeiras. Reforma política, reforma tributária. Mas não venham fazer dessa lei que poderá gerar uma série de benefícios para mais de 13 milhões de trabalhadores e organizar o setor de prestação de serviço especializado. E não venham querer dizer que este é o demônio do momento. Nós não vamos aceitar. E vai ser difícil juntar. Mas vamos ter que ter paciência. Diz que paciência é a única arma que dispõe o revolucionário. Vamos ter que começar junto de novo. E começar a organizar. E vamos ver aquilo que é unitário. E o que não for unitário, nós gostaríamos que tenhamos o respeito de podermos discordar. Porque nós sempre fomos muito, eu diria, corretos e honestos. De olhar nos olhos, seja de quem seja, e dizer nós pensamos assim. Não concordamos com isso. Não adianta dizer. Ó, quem não estiver conosco é traidor da classe operária. Conversa mole pra mãe dormir. Esse esquerdismo tem nos levado a grandes derrotas. Perdemos nas 40 horas semanais. O Michel ofereceu. Você sabe disso. Vamos fazer em quatro anos. Não. É tudo ou nada. E agora... É nada. É nada. Na questão lá do fator previdenciário, o Alvo já falou. Ou era tudo ou nada. Perdemos. E agora está nessa questão também. Ou é tudo ou nada. Não. Nós temos responsabilidade. E nós não temos problema nenhum de dizer o que pensamos. Por isso, temos uma história. E a verdade é como o sol, Frezin. Pode estar nublado hoje e você não vê o sol. Mas amanhã ele vai estar aí. A verdade é isso. Está sempre aí. Perfeito. E você, quem está hoje enganando, amanhã vai pagar o preço da enganação. Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo Neto, Antônio Neto. Presidente do Sindipede, Sindicato de Trabalhadores do Processamento de Dados. Presidente da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Obrigado, Neto. Eu que agradeço. Volte sempre. Álvaro Ege, secretário-geral da CSB. Muito obrigado, Álvaro, por você ter vindo. Obrigado, Fanzinho. O programa aqui está aberto, como sempre esteve a todas as correntes do movimento sindical. Quero terminar dizendo que na questão da terceirização tem algumas discordâncias com o Neto no projeto, no texto. Mas concordo na sua avaliação política, porque a bravata faz muito mal à política. Os bravateiros não queriam assinar a Constituição de 88, que é a peça mais importante da história política do Brasil. Eu acho que não tem talvez a simbologia da carta do testamento do Getúlio, mas como construção política foi de extraordinária importância. Assinaram, porque não era do jeito que eu gosto. Bom, do jeito que eu gosto, até dentro da minha casa eu tenho que negociar. Na verdade, então, a bravata não nos ajuda. E entendo que devemos ter um pouco de paciência e assentar poeira para depois ir reconstruindo essa unidade com parcimônia, com o critério que a vida exige. O Neto disse aqui que a paciência é a arma do revolucionário. Uma vez, eu estava na palestra do Luiz Carlos Prestes lá no colégio de equipe. Era bem moleque. Aí o Prestes foi lá, falou do governo Figueiredo e o Prestes era um orador brilhante. Aí o moleque perguntou assim, ô Prestes, diga aí, o que é preciso para ser revolucionário? Para ser revolucionário você tem que ter duas coisas. Ter paciência e persistência. Se eu estou no Prestes aqui, eu encerro o Câmara Aberta Sindical desejando a todos um belíssimo feriado, um ótimo 1º de maio. Um forte abraço e até quarta-feira que vem. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho